E Michael Jackson, será que vai conseguir repetir a boa apresentação da primeira etapa? Obrigada pela presença de vocês, nenhum candidato passa para a próxima etapa Mas ele se despediu em grande estilo, como um verdadeiro astro da música pop Even in my heart, I see, you're not being true to me Deep within my soul, I feel, nothing's like it used to be Sometimes I wish I could Deep within my heart I feel, nothing's like it used to be